Qual a cor do amor? Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Qual a cor do amor? Primeiro é o beijo quente procurado A língua procurando a outra E vendo se a boca combina Se combina o beijo Meio caminho andado Depois é a pele Se a textura vale Pelo com pelo Um pelo com o seu pelo Ou os pelos com o meu pelo Ou o medo Depois o cheiro Um procurar no outro O cheiro de colônia Ou o cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Primeiro é o beijo quente procurado A língua procurando a outra E vendo se a boca combina Se combina o beijo Meio caminho andado Depois é a pele Se a textura vale O pelo com pelo O pelo com o seu pelo Ou os pelos com o meu pelo Ou o medo Depois o cheiro Um procurar no outro O cheiro de colônia Ou o cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Primeiro é o beijo quente Procurado Qual a cor do amor?